ae falou pessoal, tamo junto ai, Roberto dos teclados, isso ai, Roberto e seus teclados viu, desculpa ai, é o que eu falo Roberto dos teclados, tem outros ai, Roberto e seus teclados viu, estamos saindo aqui de Tatiaia pessoal, uma carreta aqui até, é um ônibus ai do Roberto, temos outros também que já fiz antes, outro ônibus e outra carreta do Roberto dos teclados, é sucesso aqui no nosso canal, sucesso também a nossa amiga Virgínia Lui, vai conversar debaixo de uma árvore, e me conta que se apaixonou por alguém, o Roberto Carreira está aqui do lado, aqui nesse carro, tá aqui minha noite viu, eu não quero que a cabeça, então só me saiba, então só me saiba, e ela tem o canal dela, Trapinhas Tube, que tem muita coisa, ela dos trapalhões, Roberto Carreira, ela cantando, muita coisa boa, viu, a One na estrada também, nossa amiguinha aqui, a Carreira ali, tá sempre no SBT também, ela é atriz também, ela tem que fazer a participação lá, ela também é cantora aqui, a One na estrada, que eu gostei aqui ó, na CephasMania.net, ela tá sempre lá, tá sempre lá no SBT viu, fazendo aquele volta da minha terra, volta da minha casa aqui, a do ratinho, vamos pegar aqui a nossa carreta pessoal, então com essa linda Scania aí ó, show de bola, Scania aí com a carreta, vamos lá em, atrelar né, atrelar aqui, a Scania bonita demais, brancona também, igual a carreta do Roberto, vamos aqui, aqui, bacana, segura aí tio, essa aqui é 700 cavalos pessoal, 700 cavalos, é uma R700 aí ó, show de bola, o pessoal tava pedindo Scania, agora tem Scania aí né pessoal, vamos acopar, acopar, aqui, bacana hein, vamos aqui, aqui dentro ó, beleza, da manhã dali ó, um pouquinho pra trás, pronto, já deu aí, vamos lá fora, vai ver, levantar a pata da carreta, vamos ver levantar a pata da carreta, com aquelas ali ó, beleza, levantando as patas da carreta, e vamos saindo aí, beleza, show, 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 a carreta linda, vamos tirando bastante fotos pessoal, essas fotos vão tudo por resumão viu, show de fotos aí, de slides aí, resumão viu, o meu resumo do canal do Carlão, carreta de ônibus viu, vambora, isso aí que show, que show, vambora, vamos pegar a estrada aí, vamos lá para Silveiras pessoal, lá onde vai ter o novo show lá, tem os palcos lá, tá vendo lá, tá aí, vambora, todo dia vindo os inéditos aqui pessoal, passando aqui perto da rodoviária de Itatiaia, estamos aqui em Itatiaia, tirar a foto aqui ó, bem-vindo a rodoviária de Itatiaia ali ó, beleza, bem-vindo a Itatiaia, agora cometa aí do lado, cometa virtual, S.A., isso aí, falar em virtual quero falar dos nossos amigos, do grupo terceiro turno aí também, empresa virtual aí ó, se vocês quiserem trabalhar lá é só dar um toque, vou deixar na descrição aí, negócio de empresa virtual, pessoal, quem gosta de simular, não é emprego, não é emprego de verdade não, que sei que o brasileiro tá todo mundo precisando trabalhar, isso aqui é para quem gosta de simular, né, gosta de fazer alguma motivação, tem a nossa turma lá, né, tira a foto aí pessoal. Bomério e seus teclados ali em 17, que show, hein, estamos aqui na rodovia Dutra pessoal, furacão da Bahia, nós que hoje nós estamos fazendo aqui no estado, saindo aqui do estado do Rio de Janeiro, em Itatiaia, nós estamos indo aqui pela Nova Dutra até ali, uma das primeiras cidades de São Paulo, que é Silveiras ali, tá, tem que ter luz, depois que ter luz, tá, e vamos dar um pouco, então direto naqueles lados lá, tá aí, viu, foto aí, bem-vindo a São Paulo, que já é São Paulo, aí tem a cidade, tem que ter luz ali, olha que legal essa foto, hein, que bacana, essas fotos vão tudo com o rei do mal, viu pessoal? Bomério e seus teclados! Pessoal do terceiro, tudo que passou ali do outro lado? Então é isso aí, pessoal, você que gosta aí de simular, chega junto! E você que não tem uma foto bacana aí, precisa de uma foto pra... Uma foto, né, você que quer ficar dur aí, precisa de uma foto bacana, né? Deixa aí também o meu amigo Adestúdios, faz umas fotos show, viu? Foto muito bacana aí! Ai, 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 não me quero tentar Vamos dar uma entrada no Posto Grau aí, pra gente dar uma olhadinha como que tá aí, a turma aí Vamos parar pra tomar café não, né, pessoal? Vamos entrar aí, só pra dar uma olhadinha aí, tirar uma foto, né? No Posto Grau aqui, ó, estamos entrando aqui no Posto Grau, o pessoal tá tomando um café aí Que legal, hein? Que bacana, hein? Vamos dar só um rolezinho aqui Um rolezinho aqui na Praça da Alimentação Vamos parar não, velho! Aqui no Show Rastro do Robério Isso aí, Robério! Vou tirar uma foto aqui, ó, na Praça da Alimentação do Posto Grau Vamos embora, vamos continuar nossa viagem até Silveiras Mais um show, né? Mais uma foto aqui, ó, essas fotos vão tudo pro nosso resumão Eu nunca te trai Eu nunca te trai Bacana Ipiranga Hoje não precisa de petróleo não Vamos embora, estamos cheios Vamos tá aqui cheios Vambora Roberto, seus teclados Vamos entrar Show de bola Segura a caramba Tinha mais forte, hein? 700 cavalos aqui, pula Que zunho? Pula Vamos ver se vai dar pra entrar aqui Entra, tia, segura aí Segura aí que tava entrando Isso aí, tá dando certo aí Obrigado aí Opa, parou tudo aqui Parou tudo aqui no trânsito Parou tudo Turma, essa turma não consegue sair Vou acabar entrando aí Eita, mas a turma tá devagar aí Travou tudo aí Ah, eu vou sair Deixa eu ver se eu consigo sair por aqui Essa turma aí não vai conseguir entrar aí não Tá demorando demais Eu vou comer por aqui E é nóis Esses caras todos dormindo aí Caindo por aqui, já vamos cair Nossa, esse grande 700 cavalos Isso aí, show de bola A placa, cara Show, vambora Nossa, uma cidade que ilumina, pessoal Tereza Cerveza, mania, ponto martírio Show de bola Cidade de Peluz é a próxima Vamos lá na próxima cidade, que é Silveiras Nós estamos sempre lá tirando fotos Eu nunca te traí É a cidade de Peluz aí Abraço pro meu amigo Jota Borges Que mora aí na vida real Peluz Tá meio aduentado Sumida aí Nosso canal Isso aí, pessoal Aqui é assim Fez 500 visualizações Rapaz do ônibus Fez 500 visualizações Nem carreta Tá? Vambora Vambora mais Nessa fim do norte É sul e sudeste São Paulo Rio E o Rio Grande do Sul Paraná Que é o lado lá Isso aí, pessoal Vambora Tá Tá indo lá pro nordeste Está devagar Aqui é um mapa muito bem feito Demora muito Pra fazer isso aqui Ô, tio Pera aí Tira mais uma foto aqui Pra ter esse rio Aí Por que você tem que tirar foto Olha na máquina aí Que legal, hein Que show, hein Tira foto aqui também A foto vai toda pro nosso resumão, pessoal Vambora Roubendo seus teclados Ela tem muito, 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 muito mesmo Fãs, viu Você faz um ônibus aqui Um Vídeo aqui Rapidinho Pessoal já Vamos aqui Entra em Silveiras, pessoal Isso aí Silveiras Segura o alicate, calão Opa Segura o alicate Mais uma música aí Ô, velho e seus teclados Tira foto aqui A Lorena Cachoeira Paulista São José do Barreiro Bora Crack devagarzinho Tira foto aqui dentro Que legal, vambora Entrando aqui Pesada A carreta é 26 toneladas Mas com 700 canolas O bicho vai Isso aí Abraço pro Roberto Abraço pra todos os inscritos do canal Sempre junto aí E só a vida não tem graça E só parece que nada se encaixa só Isso aí Vamos com Vim aqui Porque só Tá chegando a ser 27 mil inscritos Canal pequeno, né? Mas como O canal sempre ajudando aí a turma aí Opa, tá pulando aí Sempre ajudando essa turma que tá começando, né? Eu volto no tempo só mais uma vez Você pedir aqui O que que você tem que fazer é vocês Mandarem aí As músicas do cantor que você tá pedindo Se você é cantor No site de sua música Ou no site de palco do P3 Nos sites de áudio Nos sites de áudio Você encontra no Google aí Você põe as suas músicas lá Você que é cantor Aí manda pra mim Copia e cola lá O que eu disse Manda pra mim Será feito Mas sim Tem gente Se você não mandar Isso aí é um CD completo Não, nada de clipe, viu, pessoal? Às vezes o cara pega Manda clipe lá Clipe de dois minutos Não dá pra fazer vídeo De dois minutos Com música de dois minutos, né? Não, foto aqui, pessoal Muito linda Aqui a carreta Um show Mais foto Que loucura Que loucura, hein? Estamos chegando aqui No palco aqui Vamos terminar a música aí Beleza? Vamos terminar o vídeo aí Vamos terminar a música Beleza? Vamos terminar o vídeo Que show, hein? Estamos chegando aqui No palco Tirar a foto aqui Perto do palco Perto das caixas Da música aí Segura aí, tio Que nós vamos subir aqui, ó A tia passa aí, ó Vamos subir aqui, ó Eita, bichona forte Isso aí, pessoal Até a próxima Fui Tchau, tchau